Matheus, sobre essa situação de árvores e uma arama que estão sendo envenenadas e algumas até morreram devido a essa situação. Bom, a gente tem recebido diversas denúncias a respeito dessas árvores envenenadas. Nós estamos indo fazer uma vistorinha em loco para constatar o que foi acontecido com a árvore. Agora, essa situação é comum que venha acontecendo aqui uma arama ou é referente aí a uns meses para cá? Bom, na verdade tem sido bem comum essa prática de envenenamento de árvores. Como tem uma demora grande para a prefeitura conseguir atender todos os pedidos de poda das árvores da região, o pessoal acaba envenenando a árvore como caso de urgência para o corte. Bom, essa situação que vem sendo feita foi através de denúncia ou a prefeitura constatou essa situação? Bom, foi através de denúncia. Como é uma cidade muito grande, nós não temos o conhecimento de todas as árvores. Então, os vizinhos acabam denunciando os próprios moradores que cometem esse tipo de crime. Quais meios vocês tomaram para poder até responsabilizar as pessoas? Bom, quando a gente recebe um ativo de denúncia, eu vou até em loco e faço uma vistoria técnica na árvore. Quando é constatado o envenenamento, a gente abre um boletim de ocorrência junto com a Polícia Ambiental do Paraná e eles tomam devidas providências que é escutar os proprietários lindeiros dessa árvore. Agora, qual a orientação por parte do meio ambiente aqui da prefeitura para evitar que pessoas pratiquem esse ato e que queiram aí alguma situação de poda, de corte? Como deve proceder? Bom, devido à grande demanda de poda e corte de árvore, a gente tem um tempo meio grande para que seja atendido todos os pedidos. Mas o envenenamento de árvores é um crime constatado pela Lei 9.605 e que pode ser oneroso à pessoa que comete ele. Agora, vocês acreditam que tal situação que vem ocorrendo é devido às pessoas ou comerciantes que não queiram aí as árvores em frente aos seus estabelecimentos ou até casas? Isso. Normalmente todo mundo quer sombra, mas não quer ter árvore, porque a árvore causa algum tipo de transtorno. Sujeira, levanta um pouco da calçada, mas esses são os principais motivos.